Bom, tamo de volta aqui no Days Gone Continuando logo daqui de onde a gente parou, né? Eu costumo sempre gravar dois vídeos Num dia, às vezes, quando eu posso, né? Então eu gravo sempre em sequência um do outro, mano Vamos subir lá, vamos falar com... Acho que com o Coronel E olha esse rolê, mano Deveria ter pego a minha moto, né? Pra chegar até aqui Mesmo com a estamina no full, a gente tá demorando pra chegar no local O Coronel falou que esse local eles chamam de Arca, né? No último episódio também a gente teve o encontro do Deacon com a Sarah, né? Ele descobriu que a mulher dele... Ambos descobriram que estão vivos, né? Porém, a Sarah tá... Querendo ficar pra vencer a tal guerra Que eles tão falando contra os frenéticos, né? Caraca, olha esse rolê, mano Saudade do St. John, não é? Sim, senhor Entra Estou só tomando um chá de ervas Cortesia da Tenente Whittaker Quer experimentar? É bom pra digestão Ah... Não, senhor, obrigado, senhor Eu só estava procurando o cronograma de trabalho Eu tenho uma tarefa pra você Homens, cabo Não que mereçam ser chamados assim Pegaram um dos nossos A Tenente Justin Norwood Uma oficial excelente Eles tão com ela, então... Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor Graças a homens como você Vamos retomar o mundo Dispensados É só pra falar com ele, mano? Tem essa missão aqui pra fazer Essa aqui pra fazer, no caso, né? Porém, tem alguma aqui perto, mano Vamos dar uma olhadinha ali Eu queria fazer uma viagem rápida Mas puta que pariu, né, velho? Meu Deus Maravilha Só que olha a corrida Que a gente tá tendo que dar, né, velho? Meu Deus do céu Vou aproveitar pra falar Que esses gráficos aqui Também tão lindos demais No game, né, mano? Ele simplesmente tá levando O meu PC ao limite Pra rodar, mano Assim, rodar e gravar ao mesmo tempo No caso, né? Se for só pra jogar Tranquilo Vamos chegar na moto ali A gente faz uma viagem rápida Vou vender umas recompensas aqui Sargento Só que como aqui é uma área nova Acho que eu não vou fazer viagem rápida, mano E depois a gente vê essa missão aqui Primeiro Eu vou marcar essa missão aqui Eita Eita Senjong Cabo Senjong Tá me ouvindo aí, cara? Isso aqui tá funcionando? Eu acho que esse rádio não tem som Sim, o teu rádio tá funcionando E aí? É, quer dizer, nada não Só tô mandando um oi mesmo Eu não falei com você Desde aquele esquema de juramento Que parada louca, né? Melhor saber, eu tô meio ocupado Ai, ai, mas Merda que vocês te colocaram pra fazer, hein? Porra, tem que não daria Mas eu não tinha tudo queimando rios Eu tomando árvores Carregando lenha Não, foi mal O que é que você tá fazendo? Pesquisa Me botaram pra rodar pela merda Achando suprimentos Pros oficiais Pode deitar Recompensa Pesquisa Me botaram pra rodar pela merda Achando suprimentos Pros oficiais Que trabalham com, sei lá Ah, caralho Tô sabendo É, trabalhando com Com armas biológicas Armas químicas Essas coisas Queimar os frenéticos todos É isso? É Olha Taylor, eu tenho que ir Beleza, beleza Aí, aí, aí É, olha É que É que eu tô meio na dúvida Sobre tudo isso Nessa parada Militar Sacou? Taylor Que rádio tá usando? Tem certeza que não tá Sendo monitorado? Merda Olha o que eu pensei Eu tenho que ir Desligo Mas, minhas Minha manifestada Preciso queimar Saque A porra Cabo Cabo Dico St. John Aí, tá ligado, cara? Boa Taylor O que você quer? Você tá aí? Ok É, então até que enfim Eu aprendi como usar esse bagulho Beleza, eu consegui um canal seguro E aí, como é que tá? Taylor, eu tô meio ocupado Agora, então Tá, 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 foi mal Foi mal Aí Porra, é essa? Sá, Dicom Pelo amor de Deus Vai ficar caminhando nessa porra, mano? Achei que era uma Maralho, velho Uma zona infestada essa merda, né, mano? Tem muito frenético aqui, velho Eu lembro que tem uma horda ali naquele túnel Naquele túnel ali, ó Tem chance de horda ali Foi mal, cara, foi mal Aí, então Tá rolando um papo de que tá chegando droga aí Bem debaixo do nariz do coronel A parada é boa Mas, aí, você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor Então não, eu não sei nada sobre isso Por quê? Não, 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 não Não, não, não Também não Eu só vi um cara Um dos recrutas novos Todo sorrateiro Ele vive entrando e saindo do acampamento Aí eu pensei Pensei em seguir ele Pra ver o que tá aprontando Ah, caralho Taylor, me escuta Procura o Corey Deixa ele cuidar disso, entendeu? Sim, sim, sim Tá, beleza Isso foi, é Boa ideia É, ok, senhor St. John Eu, eu falo com você depois, cara Ok? Fui Esse moleque é um viciado de merda Né, mano Deve ser Bem por aqui Merda Quase no fim Gastei toda a minha munição aí Nossa, é sério isso, velho Brincadeira, né, mano? Do nada surgiram três corredores aqui Mas que porra, velho Ok Deve ter um ninho por perto Oh, que fedor Onde está o outro ninho, mano? Uh, tem um acampamento aqui Maravilha Magulho da Nero Magulho da Nero Será que é aqui em cima, mano? Não, aqui não é A gente vai fazer esse acampamento Mas primeiro a gente vai fazer Essa missão aí pro Pro Coronel, né? Mas eu quero Fazer esse negócio da Nero aí também Melhorar o foco do Deacon, mano Vou dar um rolezinho aqui Não, o negócio está lá perto da Nero O negócio de infestação mesmo Outro centro da Nero Bom, será que tem alguma coisa naquela UMM? Com certeza, né, meu amigo A verdade é que eu vou Arrancar esses bagulhos É na bala, mano Tá, tá, precisando disso Sim T buena Timo 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 Deve ter mais um pra cá, né? Combustível? Combustível. Tava precisando. É, nem tanto, né? Bom, tem aqueles bagulhos tipo de DLC, né? Do Death Stranding, pra colocar um tanque na moto, já o tanque no máximo, mas eu acho que eu não vou colocar ainda não, mano. Senão vai quebrar meio que a imersão do game, né? Vou colocar o que já tem disponível lá e quando a gente liberar mesmo a gente coloca o outro. Do girador. O girador tá aqui. Ah, vou colocar assim. É isso aí. Ah, isso. Beleza, Zucata. Tem que ter alguma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Munição, já valeu o esforço. Bagulho da Nero. Isso. Um injetor da Nero. Já vou aproveitar pra tirar um cochilo, né, mano? Pra gente já terminar essa missão aqui pro coronel na parte da manhã, mano. Vai me ajudar a ficar de olhos abertos. Tirar um cochilo rapidão. Só vou descansar os olhos um pouco. Nossa, esse jogo vicia demais, mano. Demais, demais, demais. Demais. Ok. Vamos nessa. É só um kit médico Que coquetel de saúde dá pra fazer agora Vou pegar esse kit médico Vou carregar M4 Cadê o microgravador, mano? Deve estar na outra ala Estou escutando um tal de Nemesis Tem um ali, mas tem um aqui atrás, mano Nossa, aqui tá dando uma queda de FPS brusca demais Bom, mano, eu precisei diminuir um pouco os gráficos Do muito alto, deixei tudo no alto, mano Porque a placa tava atingindo 100% Eu não vim dando a gravação Na edição de vídeo, né? Obviamente Mas provavelmente na hora que eu matei aquele... Depois que eu amanheci na Nero ali Deve ter dado umas travadinhas, mano No vídeo Espero que isso não aconteça mais, mano Esse jogo é muito mal otimizado, velho Mas acontece, né, mano? Vou acertar essa arma aqui Eu gostei muito dela Queria achar onde tá essa zona infestada, mano Essa é a última que falta Não sei se tá pra cá, tá ligado? Já passou dela, na real, né? Lá tem esse acampamento pra fazer Depois tem que caçar por aí Onde é o negócio Vamos lá salvar lá o... A mulher lá que eu... O coronel pediu, né? Nossa, olha onde a gente tá passando, mano Dar de frente com uma horda aqui acabou, né? Ah, mano, aqui eu já aproveito pra... Pô, que cheio de vinho Deve ser por aqui De fernado aqui, mano Vem, Lobin, vem Tem mais, velho Ai, caralho Ah, mano, pelo amor de Deus, mano De onde surgiu? Que isso, velho Do nada eles aparecem Assustando a gente, né, mano? Vou pegar essa carne aqui Já vou curar o Deacon Vai ter uns corvos infectados Daqui pra frente também Nessa área do jogo, mano Pelo que eu tô lembrado No caso, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer essas zonas infestadas, né? Sempre bom limpar essas áreas Ok Ok, moto da milícia Deve ser dela Coronel, Cabo St. John entrando em contato Eu estou onde a Tenente Norwood foi vista pela última vez Parece bem fortificado, senhor Tem certeza que quer que eu faça isso sozinho? Solta Siga as ordens, Cabo Desligo Sim, senhor Puta que pariu Tinha um grandalhão aqui, mano Vai tomar no teu cu, mano O cara do nada vem atiando fogo na gente, velho Eu tô atirando na direção dos brilhinhos da lanterna, mano Nem sei onde eu tô atirando na real Não vai se mexer, é Não vai se mexer, pega ele Pode correr à vontade Agora eu te peguei Mas que merda ele tá fazendo Tenente, você tá aí? Ah, olha assim Mata ele! Temos que recuar Ok, aguenta aí Tô indo Meu Deus, mano Limpar esses corpos, né, mano? Ok, aguenta aí, eu tô indo Como é que você tá, tenente? Sim, John Que bom, eu já tinha perdido a esperança Ah, é? Bom, uma grande amigamia Nunca sabe quem que eu sou, mano Porque se você perder Não sobra mais nada Já pode morrer Lembrarei disso da próxima vez Que for capturada por Maltrapilhos Você tá bem? Beleza, escuta O acampamento tá limpo E a sua moto ainda tá inteira Então, você consegue voltar sozinha? Sim, eu me viro Obrigada, Saint John Tudo bem, agora vai nessa Vai Ela sabe que a gente é o Saint John, mano Ela já não tava sequestrada, mano Tá de boa Aumento do Lago Diamond Uh, ponto de confiança De habilidade, confiança Vou colocar esse aqui E ficar só consertar a moto Aumenta o espaço do inventário Complementos A criação de armadilhas Irremessáveis Vamos colocar esse aqui, mano Por que a mulher meteu o pé mesmo, mano? Mano de festação ali Vamos já fazer isso aqui, mano Quer dizer, tem um acampamento Bem do lado da gente Deixa a moto aí Vamos resolver essa cena aqui, mano Por aqui só tem assassinos Vagabundos e bandidos Recuar Todo mundo recua Estou voltando Preciso de cobertura Olha só esses otários aqui Acho que ia ter algo subterrâneo Alguma coisa assim Parecida, mas não Olha só isso aqui mesmo Ali tem Caraca, mano Tá, vamos fazer o seguinte Vamos marcar ali Vamos abastecer a moto A gente vai fazer dois acampamentos Então E a gente já vai saber Várias localizações da Nero, né? Deixa eu pegar só um combustível ali A gente vai chegar de moto ali, mano Combustível, combustível Aqui Abaixo da ponte ali Tem algumas coisas pra queimar Tava precisando É isso aí Acampamento de vadios Os putos estão atacando Todas as cargas e suprimentos Por aqui, né? Preciso limpar o acampamento Bando de assassinos e ladrões Não podem escapar nenhum Primeiro já foi Agora o resto Estou atirando Até fazer o máximo de stealth possível, né? Coronel, senhor, contato Bom, Jesus Não foi fácil, mas Eu tirei ela de lá A tenente Norwood tá livre Bom trabalho, cargo Vou mandar numa patrulha Ela disse que consegue voltar sozinha Então Vou entrar em contato mais tarde Pra saber se ela chegou bem Desligo Coronel, senhor Só queria saber como tá A tenente Norwood Bom, eu não podia abandonar ela lá sozinha, senhor Ok, você que tava dizendo? Muito bem Mata esse filho da puta Tá acontecendo alguma coisa Muito bem, cap O capitão Curry recomendou seu nome para promoção Estou começando a entender Ok, voltam Mentira que você tá aí dentro, velho Eu tô até vendo aqui Que logo em cima aqui Tem uma caverna Que pode ter hordas E acho que tem um negócio No injetor da Nero ali, mano Deixa eu já descer aqui Ver o que a gente aprende Nesse acampamento, né Olha, eu mal comecei o episódio Já tá com mais de Meia hora de vídeo já, no caso Mano, esse jogo passa muito rápido o tempo Quando você tá jogando ele O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um mapa? Isso Criação Opa O que a gente ganhou ali? Que eu não entendi Nossa, que merda, né Caralho O negócio da Nero que a gente já vai pegar Não sei se a gente aprendeu a fazer um taco desse aqui Deixa eu só trocar aqui rapidão pra ver Na verdade não Ah, eu vou de maluco entrar aqui, mano Na moral Deixa eu só Se tiver uma horda A gente já mata esses putos Outro sinalizador Outro microgravador da Nero O injetor da Nero Foi o que o médico receitou Eu vou botar foco, mano O comandante me escalou no quarto no dia seguido Sabe se ele pode fazer isso? É difícil É difícil Boa Beleza Boa, então acho que pode Temos muito trabalho e não muito tempo Tá, tá, tá Eu sei, hein Mas porra, doutora Qual é? Estão arrancando nosso morro Precisou arrancar mais Ué, não sobra tempo pra jogar damas nos abrigos aquecidos de vocês? Mas que vida sofrida Hum Ah, não vou subir lá Até esse topo aí não, mano Vou pegar só um combustível aqui Vou levar até a minha motinha A gente vai pro próximo acampamento já, hein Tem uns bagulho da Nero, mas Não precisa ser agora pra mim ir, né, mano? Na verdade, esse aqui dá pra ir Esse aqui dá muito pra ir Porque a gente precisa, acho que, dar um salto nesse negócio aí Dá uma passada lá rápido Puta, já vai começar a... Ó, olha ele cercando a gente, ó Uma onça Um jaguatirica Sei lá que porra é essa, mano Tá láia Tava precisando É isso aí Brincadeira comigo, né, velho? Brincadeira comigo, né, velho? Nossa, eu não consegui acertar o galão Mas tá de boa Vamos lá rapidão, então, nesse negócio da Nero Brincadeira Meu Deus Que isso, mano De repente surgiram Três lobos Junto com o urso Nossa, o urso também te... Meio que foi overpower contra ele, né? Tá com uma... Uma birimbinha nele E chama ele de bala de M4 Acho que é isso que eu tenho um rosnado Que eu não curti muito, mano Ó, bastante carne, Zé, mano Que a gente tem que focar em upar No acampamento, mano Ah, mano, se tiver uma horda aqui eu vou meter o louco Papo 10 Tá suave Outro injetor da Nero Beleza Foco Eu sempre tive dificuldade pra me concentrar Landa Temos que ir depressa Tem certeza que ele apagou? Sim, eu tenho certeza Foi certamina suficiente pra derrubar um dinossauro Nota de campo 2-0-2-0 Examinando um espécime de ursos americanos mudas Urso rápido É como os vagabundos show É sempre bom aprender os coloquialismos locais Obrigado, carro Uma espécime de novo Pela E ganha fumaça Em ritmo acelerado O peso estimado é de 400 kg 20% a mais do que na última medição Que urso grande Isso não é um urso, carro Não mais Meu velho Ele costumava cazar ursos Não aqui no norte da Califórnia Ele me contou o recorde do maior urso negro Que já abatei Não posso esperar Meu Deus Espera 1.972 Mais de mil Ou 500 kg Já que fará Meu Deus Eu prometo Antes de terminar a mutação Vai ficar bem manhã Ronda Vamos sair daqui antes que recorde Concordo com o senhor Outra zona infestada Caralho Caralho, que susto da porra, mano Acho que vou voltar mais tarde Queimar esses ninhos Tem ninho aqui dentro? Não é possível Calma aí Eu não terminei de queimar essa zona infestada Onde tem zona infestada, mano? Esse jogo, mano A exploração dele é muito boa, velho Tem hora que você não quer parar de explorar no bagulho Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não tem zona infestada aqui, mano O Dicone meio que chapou agora, hein? Nossa, bobear em cima da gente aqui, mano Em cima Bem na parte de cima aí Não é dentro do túnel Olha o chapano, mano A gente habilitou algum ponto de habilidade? Não, né? Nosso foco já tá quase no máximo Se pegar mais uns dois Injetores da Nero A gente fica com foco no máximo Daí a gente pode só É... Focar na vida, né? E agora nessa parte do jogo A gente vai usar bastante foco, então Também com essa vida que a gente tá com o Dicone Tá suave, mano Mano, esse acampamento aí Tô que lembra Essas zonas infestadas E tinha algum bagulho pra esse lado aqui, mano Tô que lembra Sei lá onde é esse último negócio, mano Vamos ali naquele acampamento Logo acabar com os caras A gente ganha mais Merda! Eu preciso matar todos Todos esses filhos da puta assassinos Preciso dar um fim nisso Gostam de matar vagabundos, é isso? Tô gostando agora Quantos de você aí? Não importa Não é o bastante O que é isso? As estradas vão ficar mais seguras Não muito, mas um pouco Bom Eles parecem do tipo Que teriam um abrigo subterrâneo, né? Mano, querendo ou não Isso aqui A gente tá fazendo trabalhos pra milícia Né, mano? Eliminando esses acampamentos E tudo mais A gente tá fazendo trabalhos pra milícia Vamos lutear esses corpos, mano Achei a escotilha, isso Sabia que tinha uma Ah, nossa, tá bem aqui, né? Nem tinha enxergado, mano Aproveitar pra atirar um ronco, né? O que é isso? Um mapa? Anotado, ok A tratora, maravilha Criação, isso Vou bater um ronco, mano Vou descansar os olhos um pouco Vou bater um ronco, pegar um combustível se tiver E fazer uma viagem rápida lá pro Pro acampamento lá, mano Fazer aquela missão lá do Corey Essas missõezinhas de acampamento são bem fáceis, né? Uh, confiança aumentada Liberou umas arminhas aí pra gente Ah, meu Deus Toda vez é isso, né, velho? Deixa eu ver O bagulho infestado tá logo aqui Já vou aproveitar pra queimar ele, mano Já para na Nero pra abastecer, né? O bom de pegar esse acampamento é isso, né, mano? Porque os caras liberam os mapas todinhos dos locais Olha onde tá o negócio, mano Eu não tinha enxergado Caraca, tinha um bundle Ali dentro, mano Beleza Vamos ver aqui que tem de missão aqui também Aqui não tem mais Tem um negócio da Nero aqui, mano Mas esse local aqui é tenso, hein, cara Acho que eu sei qual local que é esse É bem tenso, pra ser bem sincero Tinha um lugar também que a gente viu E tem risco de horda, né? Agora eu não lembro pra onde foi que a gente A gente veio, mano Acho que é aqui, ó Aqui, ó Exatamente aqui onde a gente tinha visto aquela horda Vamos dar uma olhadinha lá naquele acampamento Pra ver o que tem lá Deixa eu segurar a minha... Entrando a moto aqui E ver se dá pra fazer uma viagem rápida, mano A gente tem combustível? Tem combustível, maravilha Vamos lá Vou colocar um tanque novo nela Eu vi ele com o capitão Corey Deixa ele entrar Cabo, o que você precisa? Eu não... Nunca te vi por aqui antes Lucas Monroe É, eu acabei de chegar Deacon Sengon Bom, dá uma olhada por aí Eu tenho vários tipos de peças de moto Bom, tem esse tanque aqui, né? Aí depois é esse aqui que é no máximo Mas já tem esses equilibrados no máximo Mas, mano Vai ficar estranho, né, velho? É mais fácil colocar esse aqui Death Stranding a gente faz... Coloca depois só pelo meme Um quadro mais reforçado Nossa, tem muita coisa top aqui já, né, mano? Uh, pneuzinho top Vou colocar esse aqui Pneuzinho, mano Interessante isso aqui Vamos colocar Não sei se eu coloco esse aqui, mano Acho que eu vou colocar esse aqui Sim, senhor Essa é das boas Isso aqui tá mesmo Essa aqui é top, hein? Vamos colocar isso aqui por enquanto Beleza, escolheu bem Beleza Não tá liberado ainda A pintura a gente ganhou uma nova, né, mano? Sim, senhor Sim, senhor E várias novas aqui também Mas eu quero aquelas A gente ganhou da Sara lá O negócio Quando a gente achou a Sara O negócio dos acampamentos Essa aqui, ó Top, essa aqui Eu lembro Bem legal Quadro Ah, aqui tem uma cor base branca, ó Top demais, né, mano? Ok, tá Vai, vai, vai Você precisa se mexer, porra Você acha que vai conseguir escapar? Essa aqui é bonita também Essa roda, hein? Nossa, aumenta até a durabilidade dela Beleza Por enquanto tá bom a nossa moto Vamos trabalhar, pessoal Segue em frente Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada A motinha ficou top A gente se vê, então, no próximo episódio Eu ia fazer uma missão do Cor Mas a gente já começa fazendo essa missão no próximo episódio Eu já vou gravar em sequência Nossa, cala a boca, mano Deixa eu já abastecer essa moto E a gente se vê, então, no próximo episódio, rapaziada Vou ficando por aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau